Chamava-se Nini, vestia de organdinho e dançava, dançava só pra mim, uma dança sem fim. E eu olhava, olhava, e desde então se lembra o seu olhar, é só pra recordar, que lá no baile não havia outro igual. E eu ia para lá, não terei que se inspirar, pensar que tanto amor não acabava mal. Batia o coração, mais forte que a canção, eu dançava, dançava, sentia uma aflição, sentia dizer que não, eu dançava. E você estava. E desde então se lembra o seu olhar, é só pra recordar, que Auscíncia é num si meu primeiro amor. Foi o teu futebol que cheguei, foi o teu futebol que apendei Com a altura que tem o primeiro amor Foi o teu futebol que cheguei, foi o teu futebol que apendei E a vida passa, mas um homem se recorda sempre assim Nini, dançava só para a amiga E já pessoal, também fazem attention Essas palminhas lá Lá, lá, lá E desde então se lembra o seu olhar Para só querer recordar Dos quinte anos e o meu primeiro amor Foi o tempo de crescer, foi o tempo de me empreender Toda a cura fica em um primeiro favor Foi o tempo de crescer, foi o tempo de me empreender E a vida é quase sem, mas o homem se acorda sempre assim Není, lensamos a frente Estes são os meus no aplazes Lá, 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 lá Lá, 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 lá Lá, 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 lá Muito obrigado, muito boa noite pessoal É um prazer enorme estar aqui mais uma vez no Carapacho Espero que gostem do meu espetáculo Vamos embora mais uma musicazinha agora Rui Bandeira Eu dizia que já não te amava Mas tu não quiseste acreditar O teu coração agora chora Que eu vou embora para não voltar Sei que pensavas que eu não tinha A coragem para te abandonar Mas fiquei sabendo que agora Chegou a hora de te deixar Coração esquecido porque choras Tenho pena mas não vou pintar Já não és o amor da minha vida Porque agora há o teu lugar Coração esquecido porque choras Se me provocaste tanta dor Já não és o amor da minha vida Eu estou de partida Porque agora tenho um novo favor Há outra mulher na minha vida Mas ela nunca vou deixar Mesmo que te sintas tão perdida E arrependida Não vou voltar Não vou voltar Coração esquecido porque choras Já não és o amor da minha vida Porque agora tenho um novo amor Coração esquecido porque choras Se me provocaste tanta dor Já não és o amor da minha vida Eu estou de partida Porque agora tenho um novo amor Coração esquecido porque choras Coração esquecido porque choras Já não és o amor da minha vida Porque agora tenho um novo amor Coração esquecido porque choras Coração esquecido porque choras Se me provocaste tanta dor Coração esquecido porque choras Porque agora tenho um novo amor Muito obrigado pelas palminhas Ainda não paga imposto É uma coisinha mais popular A música nascida aqui nos outros Eu nasci a sexta-feira Com fardense e cabeleira Mas parecia um anticristo É Deus, é barrigura É homem de sabedoria Por amor da tal estávamos e baila Para esta vez Põe-lhe aqui o seu péssimo Para cá, dupe aqui, vagab⁉ A grecia mais à riva e grande E eu tenho uma cartas de vinta Para ti, cara dita Com fardense e meia-me Eu fui ao beira da rocha Tomando-me a galoja De marços de avanços Encontrei-lhe um paquete, vou levantar em roupas de vinhos e descanso. Põe-me aqui o seu pêzinho, pagar-te para gringo, se passar de viva era grande. Eu tenho-lhe uma carta escrita, para ti cara bonita, não tenho problema. Põe-me aqui o seu pêzinho, pagar-te para gringo, se passar de viva era grande. Eu tenho-lhe uma carta escrita, para ti cara bonita, não tenho problema. Põe-me aqui o seu pêzinho, pagar-te para gringo, se passar de viva era grande. Eu tenho-lhe uma carta escrita, para ti cara bonita, não tenho problema. Eu fui-lhe um pêzinho, casando-te para gringo, se passar de viva era grande. Põe-me aqui o seu pêzinho, pagar-te para gringo, se passar de viva era grande. Põe-me aqui o seu pêzinho, pagar-te para gringo, se passar de viva era grande. Põe-me aqui o seu pêzinho, pagar-te para gringo, se passar de viva era grande. Põe-me aqui o seu pêzinho, pagar-te para gringo, se passar de viva era grande. Põe-me aqui o seu pêzinho, pagar-te para gringo, se passar de viva era grande. Põe-me aqui o seu pêzinho, pagar-te para gringo, se passar de viva era grande. Eu tinha aqui o seu péssimo Pra ar-te-grim, se passar para grande Eu tenho uma carta escrita, caralho, cara frita Eu tenho um péssimo Eu tenho aqui o seu péssimo A vagar da péssimo Pra ar-te-grim, pra ar-te-grim E esse é bom! Muito obrigado! E agora uma música da minha terra Vamos ter a Rebeira Grande pra Lisboa? Serem o máximo que todos vocês fazerem ser A CIDADE NO BRASIL 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 Alércio, contá-la aí! Alé! Não importa só a sombra, Camarote, só barreiras, Toríamos com brumbo a espera. Ninguém nos leva ao engano, Toríamos mano a mano, Só nos podem casar bem no víspera. Entram vices e chocas e carportes, E batilhas pretas, Entram os bandas, as chifras e os arrozes, E alguns poetas, Entram bravos, os cravos e as chocas, Porque tudo mais são tretas. Entram dois gentes de portas trocas, Que não pegam nada, Sombrados, os violés, os navos, Que não pagam nada, E só ficam com os piões da breca, Cuja visão não pega. A bandeira de esperança, A cuja então nos apega, Estamos na praça da primavera. Nós vamos pegar ao mundo, Pelos cornos da desgraça, E fazemos da destreza graça. Epa! Entram velhas, doidas e trinistas, Entram excursões, Entram benefícios e trinistas, Entram altrabões, Entram marialbas e puristas, Entram galipões de cristas, Entram galipões de cristas, E nunca falamos a garota, De sobre heroísmo, Entram aquela música maluca, Do passos ao moralismo, Entram fascinada e caduca, Mas é sem heroísmo e rissismo. Entram entre os dançais moralistas, Entram as prestações, Entram antiguais e puristas, E se constações, Entram entre um valor de gente, Que gern no trováge mais grá E de suíto que gente, que nem nem work vai nos Gothic. Boa noite. 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 Um lugar que eu até morrer Se precisas ou fora Tu vais e não perdes tempo Mas vejo logo em seguida Com a mesma cantiga Eu caio sempre Teu amor é um petiço Que me leva à loucura Já tentei fugir de ti Mas não consegui Preciso de ajuda Fez uma pedra no meu sapato No meu sapato Mas podes crer Andamos sempre com o cão e gato Com o cão e gato Até morrer Fez uma pedra no meu sapato No meu sapato Ai podes crer Andamos sempre com o cão e gato Como cão e gato Até morrer Tens uma pedra no meu sapato Ai podes crer Andamos sempre com o cão e gato Como cão e gato Até morrer Tens uma pedra no meu sapato Tens uma pedra no meu sapato No meu sapato No meu sapato Ai podes crer Andamos sempre com o cão e gato Com o cão e gato Até morrer Até morrer Até morrer Até morrer Tens uma pedra no meu sapato Tens uma pedra no meu sapato Tens uma pedra no meu sapato O verdadeiro hino Do carnaval No meu sapato Vamos lá Em plena sala Estás-lhe sentada Naquela mesa Vou lá afiar Olhei para ti E a tua beleza Ganhei coragem Sentei-me à mesa Ficaste louca Com a cabeça Ficaste louca Com a cabeça E eu, curtinho Cantar esta bala Dá-me um beijinho Dá-me um abraço Dá-me um carinho E vais ver o que eu te faço Dá-me um beijinho Dá-me um abraço Dá-me um carinho E vais ver o que eu te faço Dá-me um beijinho Dá-me um abraço Dá-me um carinho E vais ver o que eu te faço Dá-me um beijinho Dá-me um abraço Dá-me um carinho E vais ver o que eu te faço Eu morei com a doçura no olhar Fiz-te um convite Fiz-te um convite Tudo feito para dançar Olhei para ti Sentei-me o teu desejo Ganhei coragem E vou a te ver Ficaste louca Com a cabeça à dor E eu, curtinho Canta esta moda E eu, curtinho Canta esta moda Dá-me um beijinho Dá-me um abraço Dá-me um carinho E vais ver o que eu te faço Dá-me um beijinho Dá-me um abraço Dá-me um carinho E vais ver o que eu te faço Dá-me um beijinho Dá-me um abraço Dá-me um carinho E vais ver o que eu te faço Dá-me um beijinho Dá-me um abraço Dá-me um carinho E vais ver o que eu te faço Amo, beijinho, amo, abraço Amo, querido, e mais ver o que eu faço Amo, beijinho, amo, abraço Amo, querido, e mais ver o que eu faço Amo, beijinho, amo, abraço Amo, querido, e mais ver o que eu faço Amo, beijinho, amo, abraço 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 Muito obrigado. Fui relembrar o Carnaval 2014 e já vou relembrar também o Carapacho 2014 que estive aqui. Faz depois da manhã. Depois da manhã não. Faz na segunda-feira quatro anos. Cá estive neste palco. E é sempre um prazer enorme cá voltar. Uma coisinha agora mais calma, assim mais polinho de jano. Aqui eu também descanso um bocadinho. Fazer um bocadinho retorno à calma. Ela e Paulinha, vamos lá. Anda comigo, vem ver que até deixe um antigo este povo que canta literalmente a minha gente. Tudo vira, da chuva, do malhão e do bailinho, do tanto do fado e do ridinho. E é tudo. Vem ver de novo a malta que se é gigante trabalha quando luta, quando camisa. o nosso povo, o nosso povo, a voz que brinca, o grito de quem trabalha, os ferrinhos e o aduvir e o taga, a corretinha. se eu note, da guia, da guia, e lá atrás dos montes, ouvimos o cantar com a mesma graça. Vem ver de novo a malta que se é gigante Que trabalha para luta quando canta O nosso povo, a voz que anima O grito de quem trabalha Usher wiev o gato de quem trabalha A tua brinca Oh, Ano, 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 Ano. O rei ver de novo, que malta que se é gigante, no trabalho com a luta que me canta, o nosso corpo, a voz que limpa, o grito de quem trabalha, os pedintes e outras vidas de guitarra, é divertida. Mãe, eu queria agradecer à Comissão de Festas, eu gostava que o pessoal da Comissão de Festas pudesse vir aqui até aqui à frente, principalmente o Sr. Oswald e a Patrícia. Quem estiver aqui da Comissão de Festas pudesse chegar aqui junto ao palco, que ia dedicar a esta próxima música, pelo convite que me adressaram. Fiquei muito lisonjeado, muito satisfeito por estar aqui mais uma vez. Eu não estava preparado para estar aqui hoje, vim de férias. Ô Carolina, chama-lá aí o pessoal da Comissão de Festas, faz favor. Já vem aí ou não? Vem aí. Ups. Ó, acho que os ratos... Vem ou não? Eu gostava que o pessoal se juntasse mais aqui um bocadinho. Mas junto aqui ao palco, se faz favor. Olham lá, não tenham vergonha. Ando com vergonha, olha para isto. Está aqui uma menina já? Não há mais pessoal da Comissão de Festas, não? Estão a chegar? Olha lá, o povo está à espera, pá. O pessoal não vem? Eu vou ter que ir para baixo dançar com vocês, é isso, é? Vem cá para cima, vamos embora. Está a casa a acabar? Vamos lá. É daqui para a frente. Eu vou dançar com vocês, pode ser ou não? Vamos embora. O pessoal não quer vir. Ó, Osvaldo, pode ser ou não? Vamos embora. Vamos embora. Bem, pessoal, em meu nome pessoal, quero desejar esta Comissão de Festas, cinco dias de festas bastante proveitosos, corra tudo bem, e agradecer pessoalmente o convite por estar aqui. Eu vou aqui para a frente e vou dançar mais eu, pode ser ou não? Ah, e o povo, e toda a gente pode vir também, pode ser ou não? Vem os pessoal aí todos à frente, vamos embora. Não é esta. Esta é a seguir. Isto é o Closso de Irmã. Vamos lá. Vamos lá. Põe a mão na cabecinha, agora na cinturilha, Põe a mão lá na cordinha, Põe a cima, vai abaixo, Põe a cima, vai abaixo, Põe a mão na cabecinha, Agora na cinturilha, Põe a mão lá na perninha, Põe a cima, vai abaixo, Põe a cima, vai abaixo, Quero ver, para te cantar, Quero ouvir, para te dançar, Quero ouvir agora bem alto, O Cristo e o Cristo que eu vou dar. Põe a mão na cadecinha, agora na cinturinha 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 Vai em cima, vai em baixo Vai em cima, vai em baixo Foi na mão que eu quis ir Agora eu nasci comigo Vai em cima, vai em baixo Vai em cima, vai em baixo Vai em cima, vai em baixo Põe a mão na cabecinha Agora eu nasci comigo Põe a mão lá na perninha Vai em cima, vai em baixo Põe a mão na cabecinha Agora eu nasci comigo Põe a mão lá na perninha Vai em cima, vai em baixo Vai em cima, vai em baixo Eu não vi-tou-lhe a cantar Eu não vi-tou-lhe a cançar Eu não vi-tou-lhe a maior Do resto de gritos que eu vou dar E agora não se brilhar Põe a mão lá no jardim Vai assim, vai abaixo E agora não se brilhar Não há coisa do regresso a casa Há coisas que eu tenho saudades, não é? Vamos entrar noutro registro diferente Vamos entrar noutra onda Vamos aqui a levantar com o resto da garganta Já não tenho mais voz para esta noite E as saudades que eu já tinha Da minha alegre casinha Tão modesta quanto eu Meu Deus, como é que eu já tinha Da minha alegre casinha Tão modesta quanto eu Meu Deus, como é bom morar Mudeste o primeiro andar É volta ao filho do céu E agora não se brilhar Do céu E agora não se brilhar E agora não se brilhar É minha alegre casinha Tão modesta quanto eu Meu Deus, como é que eu já tinha Meu Deus, como é bom morar O resto do primeiro andar É voltar vindo do céu 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 Obrigado Meus amigos, vamos para 1990 Tinha eu Dezessete aninos Cantei esta primeira música Na rock em debut A minha voz é inicial Se não me voltem Não vão se conhecem Esta música dos táxis E como tudo que é Foi-te que se comece A gente vê como uma chifre Que se prova Mas te enviaste o coração Sem memória Como este mundo que é Porque o teu caral A sociedade O consumo a milhar Como tudo que é Esta vida Chifre Um Ei, dois, três E diz Chifre E Deste altura Como o mundo que é passando Faz-te o reparo Quero abrir uma exceção Cante-se a ver Deste lado Chifre Peraí que tudo Continua Sem parar Fundamental Logar a vida A pensar Let's me be like No, no, no Chifre I'll be like Chifre 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 E a sua cor é sempre mais Começo muito perto do seu cavalo O sociedade no corpo de uma mulher Com o tudo que promete nesta vida X e V 1, 2, 3 e... X e V X e V X e V X e V A CIDADE NO BRASIL 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 O que é teu desejo vem-me ficar acordado A tua boca é uma criança e depois faria Na tua voz que não cansa amanhã E amanhã Vemos a acordar e ficar a ouvir A rádio no ar E a chubaca e eu vou-te abraçar Em frente a fita o corpo que é teu A cama no chão Os nossos lençóis e a puxadela Eu vou-te abraçar amanhã E amanhã Beijo aos olhos e esquece o tempo Nesta noite sem fim Abra os braços, acende um beijo Fica dentro de mim E amanhã E amanhã Vemos a acordar e ficar a ouvir A rádio no ar A chubaca e eu vou-te abraçar Em frente a fita o corpo que é teu A cama no chão A cama no chão Os nossos lençóis e a puxadela E eu vou-te abraçar Amanhã E amanhã Vemos a acordar e ficar a ouvir A rádio no ar A chubaca e eu vou-te abraçar Em frente a fita o corpo que é teu A cama no chão Os nossos lençóis e a puxadela E eu vou-te abraçar Amanhã E amanhã Muito obrigado Meus amigos então Vamos despedir de vocês Já de seguida vamos ter aqui O Zona Jovem Conjunto da Graciosa Aquilo deste Desde já peço Fiquem aqui Que apreciem a música deles Não se vão arrepender O meu par que vocês já conhecem Eu também já conheço E vamos despedir então Deve-se e mete um bocadinho mais de Ribeiro dos ministros Se puder ser Vou arrebentar com o resto da garganta Pode ser Não tenho que espantar com nenhum amanhã Por isso Vamos embora Meus amigos foi um prazer estar aqui Quatro anos depois aqui no Carapaz Desejo a todos o meu galo à noite E fiquem com o Zona Jovem Já de seguida Sobe um bocadinho Desejo-me ver se sou Aqui para cima do palco Obrigado Desejo-me ver se sou O que faço aqui Quem me abandonou De quem me esqueci Perguntei por mim Desejo-me ver se sou Eu te sinto em flor Eu te sofro em mim Desejo-me ver se sou Eu te lendo assim E partir é morrer O que vai É ganhar E perder Se este em flor Eu te desculher O que deste amor Eu nada antes Eu nada antes Dei Em teu corpo amor Eu adormeci Morirei E ao morrer E depois de nós E depois de nós Tu ficar no sol Viver E ao morrer E ao morrer E ao morrer Eu nunca mais E depois do amor E depois de nós O adeus O que é o céu O adeus 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 Boa noite. Obrigado.